Estou filmando, estou filmando, estou filmando É isso aí Mais um dia graças a Deus Vamos macetar tudo aqui Sem bicar vai dar ruim, será que vai? Vamos lá Opa Está de maldade, né? Funilou um pouquinho Deu uma funilada, mas deu para passar Tudo calculado O macete aqui é ir pela esquerda Vai lá para a esquerda Aí pega o corredor e vai embora Fit 1 não está fazendo merda, né? Está fazendo muita merda, não é pouca não Fazer 3 pistas, só 2 Ei, filha da puta Olha o macete O macete aqui, olha Olha, olha Se ligou Só no macete Choveu, mas parou Estamos de bota ainda Vamos descer a milhão para Bangu A PCX pega 160, a 133, pega porra nenhuma Ó De idade A PCX corta com 120, né? 122, se não me engano De idade final dela Essa aqui Essa aqui com 133 ali não cortou não, filho Ah, UP, o que é isso? Porra Tudo parado Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Que a adrenalina gosta Pô, vai de andar no corredor na direita Até esse cara fica fechando aqui Aí tem que passar aqui mesmo Olha Um, cara, vai de andar no morro E aí Tá, tá, tá E aí 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 o o o o o o que é quase me derrubou mané tudo me fechou cara agora sem certa tu jogou pra na direita tô filmando eu tô filmando tô filmando porra cara no corredor tô com carga perigosa eu tô com carga perigosa aqui ó caiu carga perigosa tomar no teu cu filha da tem que andar no andar atrás de mim atrás de mim o caralho filha da puta e tomar no cu andar atrás de mim se fuder vai fechou o vidro ainda exclusão e aí se bota até morrendo caralho e eu só me traixazinho querendo discutir vai tomar no cu e a moto no freio não fica aqui ó freio da frente ó Meu filho da frente ainda tá baixo, porque eu andei na chuva, deixei baixo, tem que andar atrás de mim, vai tomar no cu andar atrás de tu, caralho, se fuder, eles firmam com isso, mané, corredor não é lugar de moto, vai se fuder, prova que corredor não é lugar de moto, não tem nem lei que fala isso, tomar no cu, não liga a porra da seta, ele sim tem que olhar a porra do retrovisor, caralho, ele ligar a seta, ele tá devagar caralho, ele tá devagar a porra, ele tem que olhar, a gente vem rápido, então ele tem que tá ligado em quem tá vindo rápido, igual aconteceu lá na linha vermelha, o cara tava vindo voado com o carro, eu não vi, mas eu tava errado também que não tava olhando a porra do retrovisor, se eu estivesse olhando, eu tinha visto que ele tava vindo rápido e tinha segurado pra ele passar, só que eu não vi, mas aí o cara quer discutir, quer falar que achar que tá certo ainda, mano, o maluco, a gente tenta não discutir, mas não tem jeito, tu viu? tentei ficar contando que esse filha da puta aí quer roubar a gente, ó, se fuder eu sei o que que ele falou, vai comprar uma moto, sei lá o que que ele falou, nem entendi tá arrombado caralho, eu freiei, mano, a moto não parou não, foi toda a vida que eu já tava voado a altura do campeonato, haha, vou andar atrás de tu, vai se fuder! que eu vou andar atrás de tu, nego espetando direto na pista, vou ficar andando atrás de carro, em engarrafamento, ah, olha que caralho! sei da onde ele tirou isso, sei da onde! é isso aí rapaziada, o bagulho é doido, irmão! e andar voado tem seus perigos! então, mexendo de pilotagem não é pra ser seguido! entendeu? mexendo de pilotagem não é pra ser seguido! e assim, né? todo dia que eu ando assim, igual um louco, de vez em quando não é mete o louco, fi! tem um dia que a tua autoestima tá lá em cima, tu tá com vontade de acelerar, tu faz essas loucura! você pode meter o louco assim todo dia que dá ruim, tá ligado? vai sentir um pouquinho de adrenalina de ver se muito é bom! tá, vem! ia dar estudo aqui mas apar地方 não é só aqui um Você viu, rapaziada, a velocidade pra andar em corredor é no máximo, eu nem sei quanto que eu tava ali, mas a velocidade pra andar em corredor é 60, andou acima disso, se fizer o que o cara fez ali, se eu tô mais rápido um pouquinho, não ia conseguir frear não, tá? Aí ele não tinha o que fazer, eu reduzi a moto, freiei e a moto continuou derrapando, foi derrapando, foi derrapando, a moto não parou, tá ligado? A moto não tem ABS, é manual o freio, tá ligado? Porra, ainda quer ficar falando, eu te fechei, mas faço pedir desculpa, foi mal, desculpa aí, não, eu te fechei, não, fechou não, filha da puta, fechou não, acho que o cara do carro não tem noção de quando ele fecha o cara da moto, ele não sabe o reflexo que a gente passa quando ele faz aquilo ali que ele fez, porra, vindo da Brasil, cara, vindo da Brasil, corredor, todos os corredor passam a moto, esquerda, direita, a gente tem que andar do carro, eu quando ando de carro eu fico maluco, eu fico preocupado pra caralho com os caras da moto, mano, esse dia eu fui levar minha tia lá no médico lá, peguei o carro daqui de Bangu, fui lá pra Tijuca, peguei vindo da Brasil, peguei linha vermelha, tá ligado? E moto toda hora buzinando o vindo, e eu preocupado com o espaço que os caras passarem, entendeu? E assim, não tem jeito pra ficar andando atrás de carro, não tem lógica isso, cara, moto que foi feito pra andar no corredor, ninguém vai andar atrás de carro, guarda municipal não anda atrás de carro, 660 não anda atrás de carro, principalmente eles que tem que andar mesmo, é, tem prioridade, entendeu? Bombeiro, moto de bombeiro, todo mundo anda no corredor, tem motoboy, cara, que transporta, transporta órgãos, transporta coisas que ficaria armazenada, né, a temperatura ideal, né, transporta aquilo ali, cara, aquilo ali tem que chegar às vezes, às pressas, no hospital, entendeu? Aí você acha que o cara vai ficar andando atrás de carro no corredor, no trânsito, o cara com a porra do negócio, passa uma vida, não vai, mano, ele sabe que ele tava errado, ele sabe, agora ele ficou com a consciência pesada pesada, hein, tô filmando aqui, ó, não fechou, tô filmando, por isso que é mais errado ainda, porque ele tem que olhar essa porra de ser retrovisor e ligar a porra da seta, porque eu nem sei se ele ligou, eu acho que ele não ligou, depois eu vou ver no vídeo, pra mim não ligou certo, ele jogou, porra, devia ter pagado mais pra ele, mas ele fechou o vidro, bundão, pô, avante esse sinal aí, pelo amor de Deus, É isso aí, rapaziada, parar o vídeo por aqui, a bateria já deve estar quase acabando essa câmera, memória também, mas é isso aí, rapaziada, evito um máximo discutir com os pessoal no trânsito, mas não tem jeito, sempre aparece um filho da puta no seu caminho, pra te estressar, te tirar do sério, é foda, que é assim, se ele tivesse me derrubado, eu ia cair, ia me fuder, né, não é mais agora que tu sem casaco, sem luva, que eu resolvi descer de boa, talvez tu usa casaco o dia todo, fala, porra, agora eu vou descer de boa sem casaco, só que é foda, aí o que acontece, a gente evita o máximo ficar discutindo, tá ligado, mas, sempre acontece uns BOzinhos, mano, aí fica aquela coisa, ah, se o cara for polícia, se o cara for aquilo, for aquilo ou outro, evita, cara, só tu estando aqui em cima, tomando a fechada, pra tu, pra tu ver como é que é a situação, você fora, sentado, falando, ah, não sei o que, deixa pra lá, eu quero ver você sentar aqui e andar no corredor e o cara te dá uma fechada, mano, aí você pensa um monte de coisa, poderia ter caído, poderia ter me fudido, poderia estar indo pro hospital, e ele talvez nem ia parar pra prestar socorro, é por isso que eu tento mostrar pro cara que o cara fez merda, então é isso aí, rapaziada, fica por aqui, valeu, tamo junto, fui! Tomando teu cu, filé da puta!